Um dia festivo de oração e muita fé. Foi assim em Paranavaí, na região noroeste do estado, onde os fiéis se reuniram para comemorar a festa de Corpus Christi em alusão à quinta-feira santa, quando Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia. A igreja celebra hoje a festa de Corpus Christi. Em Paranavaí, os fiéis se reuniram na Casa das Crianças para celebrar uma missa e, em seguida, seguiram em procissão até a paróquia São José Operário para juntos vivenciar este mistério. Durante todo o dia, são celebradas missas festivas e ruas são enfeitadas para a passagem da procissão, que é acompanhada por multidões de fiéis em cada cidade brasileira. Olha, uma das maiores expressões da nossa fé é a fé na Eucaristia. E hoje, nós, católicos, temos que demonstrar ao mundo, às pessoas, a importância da procissão para dizer que nós somos cristãos, acreditamos na presença real de Jesus na Eucaristia. Por isso, essa nossa manifestação é como um gesto de fé que nós acabamos de fazer de participar da procissão e da celebração da Eucaristia e o nosso amor, o nosso carinho para com a presença real de Jesus na Eucaristia. A festa de Corpus Christi acontece sempre 60 dias depois do domingo da Páscoa, na quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade. A procissão lembra a caminhada do povo de Deus peregrino em busca da Terra Prometida. Música Música Música